O que nós buscamos com esse Campo da Primavera foi literalmente ocupar a cidade de Pirinópolis e transformar essa cidade que já é tão maravilhosa numa vitrine dos cantores e dos nossos artistas goianos. Então aqui em vários pontos da cidade estão acontecendo não só oficinas, mas também tem palcos espalhados. Todas as pessoas que estiverem aqui terão oportunidade, direta ou indiretamente, de presenciar um artista goiano cantando. Com muita honra, é a primeira vez que a Universidade Federal de Goiás e a Fundação RTVE fazem a co-realização desse evento junto à Secretaria de Estado da Cultura, que é a realizadora, e esse ano tem muitas novidades. Vamos anunciar aqui, um colégio tecnológico vai começar aqui do lado. Ao lado do cinema vai ter o colégio tecnológico do estado de Goiás, o colégio de artes, o primeiro aqui em Pirinópolis. Ali no teatro vai ser um ambiente agora com estrutura, com cinema, com teatro, com estúdio e gravação para deixar a cultura cada vez mais forte aqui em Pirinópolis. A gente tem essa parceria que é fundamental. Quando nós levamos o pleito ao secretário César, à secretária Ara, eles foram muito sensíveis ao canto Kids para dar oportunidade às nossas crianças. E agradecer ao governo de Goiás por estar investindo na cultura. Você investe em obras físicas, mas você tem que investir na cultura, que é importantíssimo dar essa oportunidade às pessoas. Agradecer e parabenizar o FG e toda a equipe que está coordenando esse belo evento. É construído de várias mãos. Por isso que está essa maravilha de encontro, de canto da primavera de Pirinópolis 2023. O governador Ronaldo Caiado, quando ele recriou a Secretaria de Estado da Cultura, ele selou um compromisso de democratizar o acesso aos recursos e pulverizar esses recursos para todos aqueles que precisam e não deixar o centralizado só em um único grupo. E nisso veio, junto ao social, junto com a nossa primeira dama Gracinha Caiado, o fomento e o auxílio àqueles artistas que estão começando e muitas vezes não têm oportunidade de conseguir gravar um single, de não conseguir se apresentar e até mesmo de comprar os seus instrumentos. Então, por isso que muitas vezes a gente fala que a cultura também é social. E esse estúdio só demonstra que a cultura, sim, ela também é social. Porque ali ou aqui, nós estamos dando oportunidade daquelas pessoas que não têm oportunidade de pagar um estúdio ou de ter acesso a um estúdio, ter esse acesso gratuito aqui durante o festival. Toda a diversidade musical possível, ritmos e etc. Então, além disso também, a gente está transformando a cidade de Pirinópolis numa parceria com o município, na Cidade da Música, com quatro palcos espalhados pela cidade. E hoje também deram-se início às oficinas para também trabalhar a questão formativa, que é bastante importante. Sim, essas oficinas já começaram através dos Cotecs também, dos colégios tecnológicos, com a parceria da Secretaria de Estado da Retomada. Vem sendo construído um trabalho de formação a longo prazo. Então, esse trabalho já começou há alguns dias, há alguns meses. Esse trabalho continua aqui durante o tempo da primavera e vai seguir também nos próximos dias e nos próximos meses. Inclusive, aqui onde nós estamos, no Cine Teatro Pirineus e também no Teatro Pompeu de Pina, que está terminando as obras, vários cursos aí, várias formações serão disponibilizadas para a população de forma gratuita através dos colégios tecnológicos. Então, também, mais uma vez, mostrando a preocupação em não só preparar ou dar auxílio para aquelas pessoas que já começaram, mas para aquelas pessoas também que pretendem ingressar aí na carreira artística e na carreira musical. Vamos bater todos os recordes de público e a integração com a cidade. As cidades estão animadas, os hotéis estão lotados. Então, é renda, é cultura para a nossa população toda. Isso fomenta a nossa economia, incentiva os artistas locais, dá oportunidade do nosso povo, da nossa região, poder estar assistindo shows fantásticos com artistas de renome nacional. Isso é fundamental para a nossa indústria do turismo. Tudo isso está pronto, né? Primeiro, é o governo do estado de Goiás, promovendo pela Secretaria de Cultura, que tem a acessibilidade de poder fazer cada coisa com arte mesmo, com essa atenção toda, e a gente entender o quão importante é para a cena musical do estado de Goiás. É o maior evento do estado de Goiás na parte de música. E para isso acontecer, a gente precisa de cada pessoa que está aqui envolvida no apoio, os motoristas, a limpeza, os seguranças, os produtores, os técnicos, motorista, todo mundo. Essa galera dá quase 200 pessoas para construir um palco desse, palco do Coreto, palco no cinema, palco na ponte. Então, assim, o backline dos artistas que fizeram as oficinas é muito importante. São muitos detalhes que, às vezes, as pessoas não sabem, não têm a dimensão. Mas o que a gente gosta de falar é que, para isso aqui não tem problema, e que seja feito da melhor maneira, a gente tem que falar, até em números, né? Então, são quase 200 pessoas envolvidas. E o governo de Goiás proporcionando, junto com a co-realização da UFG, que veio somar com a gente, o Sesc apoiando com o show lindo de hoje, né? E a cidade de Pirinópolis, a prefeitura, né? Então, cada parte fazendo, cada área fazendo sua parte para que tudo isso aqui termine hoje com chave de ouro, ao Bissater, lindamente. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.